E aí galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais um vídeo aqui no canal. E para começar ele, eu quero falar sobre um jogador que ficou livre no mercado. No último sábado, Marcelo e Olympiacos anunciaram a sua rescisão de contrato em comum acordo. E agora muitos já se questionam, será que o jogador finalmente retornará ao futebol brasileiro? Vários clubes do nosso país já demonstraram interesse em Marcelo, onde inclusive os torcedores do Fluminense já se mobilizam nas redes sociais, pedindo seu retorno. Porém, eles contam com a concorrência do Los Angeles Galaxy, Al Nasser e Viziktas, que já conversam com os representantes de Marcelo. Enquanto isso, o lateral está no CT do Real Madrid, mantendo a forma física. E agora vai pensar com calma qual será o próximo passo da sua carreira. Lembrando que o Marcelo não pode jogar por nenhum time das principais grandes ligas da Europa, já que ele ficou livre no mercado depois que as janelas se fecharam, tá? Ele somente poderia voltar às principais grandes ligas a partir da próxima janela, que é no meio do ano. Então agora tem a opção do Brasil, MLS, Turquia, também jogar na equipe do Al Nasser. Vamos ver aonde será o futuro de Marcelo. Vocês acham aí que já está na hora do Marcelo voltar aqui ao futebol brasileiro? E se ele voltar, qual clube que você acha que tem a cara do Marcelo, que está precisando de um jogador como ele? Aliás, vários times estão precisando de um jogador como o Marcelo, né? Que é polivalente, pode jogar na lateral esquerda, pode jogar no meio campo também. Mas o que eu quero saber, qual clube que você acha que tem a cara do Marcelo, beleza? Comenta aí. Vamos ver se ele vai decidir vir para cá, ou se vai lá para MLS, Arábia ou então Turquia. Qualquer novidade, eu vou te informando, tá? Nesse vídeo, eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Só que antes, eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OnFootball. Logo quando você baixa o aplicativo, que é totalmente gratuito, você escolhe seu time do coração. E também os campeonatos que você quer acompanhar, e podem ser vários campeonatos, tá? Bundesliga, Brasileirão, La Liga, Série A. Você escolhe o campeonato que você quer acompanhar, e você vai sempre receber notícias em tempo real. Lá você também consegue ver as últimas transferências e vídeos bem interessantes. Além de também conseguir assistir a Bundesliga totalmente de forma gratuita, tá? Faça o download do aplicativo pelo primeiro link da descrição, e também tá aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações... Solta a intro! Internacional ontem anunciou oficialmente o pré-contrato que Charles Ananguiz assinou com o clube, e que começará a ser válido a partir de julho. O Colorado tentou a liberação antecipada do atleta junto ao Leverkusen, mas encontrou muita resistência, e por isso que ele só chegará no meio do ano. Outro que também já assinou um pré-contrato para voltar ao time gaúcho é o atacante Luiz Adriano. Porém, segundo o portal Revista Colorado, o clube já conseguiu a sua liberação antecipada, e ele deve chegar nos próximos dias a Porto Alegre. O Inter continua na busca por reforços, e já abriu conversas para trazer o volante Richard Rios, que vem sendo destaque no Guarani no Campeonato Paulista. Corinthians é outro clube que também negocia a chegada do colombiano de 22 anos. Fora isso, vale a pena lembrar que o Colorado também acertou a chegada de Nico Hernandes junto ao Atlético Paranaense, e o colombiano hoje já chega em Porto Alegre para fazer exames médicos. Finalmente, ontem o Vasco anunciou o Manuel Capasso como seu 11º reforço para a temporada, lembrando que ele já estava no Rio de Janeiro há uma semana, e inclusive foi ao Maracanã ver os jogos contra Fluminense e Botafogo. O argentino teve 50% dos seus direitos comprados junto ao Atlético Tucumã, por 1 milhão e meio de dólares, e com o Cruz Maltino ele assinou o contrato até dezembro de 2025. De acordo com o jornalista Flávio Dantas, a estreia do zagueiro deve acontecer contra o Boa Vista no dia 27 de fevereiro. Luan segue treinando separado do elenco no Corinthians, já que ainda não encontrou um novo clube. Inclusive, o portal Go informou que desde que ele voltou de empréstimo do Santos, não chegou sequer uma proposta por ele. A publicação fala que ele procura um time que pague o mesmo salário que ele ganha no timão, ou seja, de 800 mil reais mensais, ou então um clube que lhe ofereça um contrato longo. Luan deseja ter uma sequência de jogos no próximo time, já que confia em recuperar o seu futebol. E vale a pena lembrar que ontem completou um ano em que ele não atua numa partida oficial pelo timão. Meus amigos, eu acho muito, muito, muito difícil o Luan encontrar um outro time que pague o mesmo salário que ele ganha hoje em dia no Corinthians, tá? 800 mil reais é muito dinheiro para um jogador que não mostra futebol faz muito tempo, tá? Eu acho praticamente impossível, A não ser que ache algum louco lá na Arábia, algum louco aí nesses países que gostam de gastar muito dinheiro, né? E pague toda essa grana pelo Luan. Mas, eu acho difícil, tá? Na sua opinião, você não acha que o Luan tem que abaixar um pouquinho o valor dele, aceitar talvez um contrato de produtividade, para aí, caso ele recupere seu futebol, ganhe um contrato melhor, um salário melhor, e por aí vai, né? Faz muito tempo que a gente não vê o Luan jogando bem, e bota muito tempo nisso, hein? Então, eu acho que um bom caminho seria esse, aceitar um contrato de produtividade, um contrato não longo, né? Porque eu acho difícil também um time oferecer um contrato de 5, 4 anos para ele, tá? Então, eu acho que o Luan tem que aceitar um pouquinho, reduzir as suas expectativas, para aí poder mostrar o seu futebol, caso realmente, né, ele volte a mostrar aquele futebol da época do Grêmio, e aí, volte a ganhar a grana que ele quer ganhar, né? Na sua opinião, você queria ver o Luan chegando no seu time? Digamos que por um contrato de produtividade, tá? Quero saber a sua opinião, fala é! E também já aproveita para deixar aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, aqui você vai sempre ficar por dentro das últimas notícias do futebol, e eu tenho que te lembrar que todos os dias tem vídeo, tá? Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, lá sempre rola muita coisa, notícias, transferências, quiz e muito mais. Ontem, pela La Liga, Barcelona venceu o Cadiz por 2x0, com gols de Sergi Roberto e Lewandowski, que se isolou mais ainda na artilharia com 15 gols. Os catalães agora chegaram a 59 pontos, e se mantém a 8 do vice colocado, que é o Real Madrid. Pela Ligue 1, tivemos um jogão entre Paris Saint-Germain e Lille, com direito a duas viradas, onde o jogo terminou na vitória do PSG por 4x3. Mbappé marcou duas vezes, Neymar marcou uma, e Messi, com esse belo gol de falta, deu a vitória aos 95 minutos. Assim, o time de Paris chegou a 57 pontos, enquanto o Olympique de Marseille é o vice colocado, com 52. Pela Premier League, Manchester United venceu o Leicester City por 3x0, com direito a dois gols de Marcus Rashford, que segue imparável, e o outro gol foi de Jadon Sancho. Os diabos vermelhos subiram para 49 pontos, e ficam apenas a 6 do líder Arsenal. Tottenham ganhou por 2x0 do West Ham, com gols de Emerson Royal e Son. Assim, eles subiram para a quarta colocação, com 42 pontos. Lá na Alemanha, Union Berlin empatou em 0x0 com o Schalke, e perdeu a oportunidade em assumir a liderança isolada da competição. Já o Dortmund goleou por 4x1 o Hertha Berlin, com gols de ADM, Mahlen, Reus e Brandt. E agora, eles igualaram o número de pontos do Bayern de Munique e Union Berlin, onde todos estão no topo da tabela, com 43. Lá na Itália, Roma venceu Elas Verona por 1x0. Juventus venceu Spezia por 2x0, com gols de Moise Keane e de Maria. Assim, os bianconeiros subiram para a nona colocação, e estão a 9 pontos das vagas para competições europeias. Ontem, Neymar começou o jogo contra o Lille indo muito bem, marcando um gol e dando uma assistência. Mas aí, no segundo tempo, ele sofreu uma torção no tornozelo, e teve que deixar o campo de maca chorando. Vale a pena lembrar que a lesão é no mesmo local, onde ele se machucou durante a última Copa do Mundo. Ontem mesmo, o Paris Saint-Germain emitiu um comunicado, dizendo que na ressonância magnética, não foi diagnosticada nenhuma fratura, e que hoje, Neymar passará por uma nova bateria de exames. De acordo com o jornal Le Parisien, ele já é desfalque para o confronto contra o Olympique de Marseille no final de semana, e deve ficar de duas a três semanas fora. Ou seja, Neymar ainda é dúvida para o jogo contra a equipe do Bayern de Munique, que acontece no dia 8 de março, né? De acordo com o Le Parisien, o tempo de recuperação é de duas a três semanas. Então, por isso que ainda tem essa dúvida. Será que Neymar vai estar 100% para poder ajudar o PSG nesse jogo de volta das oitavas? Vamos ver qual será o comunicado do Paris Saint-Germain após essa nova bateria de exames, né? Mas, cara, o Neymar é muito azarado, né? Praticamente toda temporada ele tem uma lesão, sai do campo aí de Maca chorando, a galera realmente bate muito nele no campo, né? Se você assiste os jogos do Paris Saint-Germain, você vê que realmente ele é caçado dentro do gramado, né? E infelizmente, ontem ele acabou torcendo o tornozelo, e mais uma vez está lesionado. Vamos ver se ele vai poder ajudar o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. E qualquer novidade, eu te informo nos próximos vídeos. António Conte já decidiu que na próxima janela quer fortalecer a zaga do Tottenham, e o grande alvo do técnico é António Rudiger. O portal Ficharres informou que o jogador não se adaptou muito bem à Espanha, e os Spurs querem se aproveitar disso para convencê-lo a voltar para a Inglaterra. Inclusive, vale a pena lembrar que foi António Conte que trouxe o Rudiger ao Chelsea em 2017, e agora ele espera mais uma vez trazê-lo para trabalharem juntos. Então, tudo indica que o Tottenham deve apresentar uma oferta na próxima janela por Rudiger, e caso o alemão vá embora, o Real Madrid já tem um alvo para repor a posição, e ele seria Josco Gavardiol lá do Leipzig. Vocês acham que seria interessante aí para o Real Madrid vender o Rudiger e trazer o Josco Gavardiol? Eu acho que seria bem interessante, tá? Porque o Gavardiol vem jogando muita bola, é um cara novo, e que está sendo disputado pelos gigantes lá da Europa, tá? É óbvio que o Rudiger é muito importante para o Carlo Ancelotti, mas a gente nem sabe se o Carlo Ancelotti vai continuar lá na próxima temporada, né? O Ancelotti é o principal alvo da CBF para ser o técnico da seleção brasileira. Você queria aí que o Rudiger fosse embora e chegasse o Gavardiol? Fala é! O Senna War ficará livre no mercado no meio do ano, já que ele não vai renovar o seu contrato com o Lyon. O Mê refletiu bastante nos últimos meses e acredita que já está na hora de dar o próximo passo na carreira, onde dois clubes já batalham pela sua chegada. De acordo com o portal Cautio Mercato, Real Betts e Milan já conversam com os representantes do francês e buscam lhe oferecer um pré-contrato nas próximas semanas. Milan viu que o Real Madrid vai dificultar uma compra de Barra em Dias no meio do ano, já que eles pretendem utilizá-lo na próxima temporada. E a UAR é visto como um bom sucessor para o espanhol, que vem se destacando bastante nos Rossoneri. Inclusive, vale a pena lembrar que, de acordo com o jornal Marca e também com a imprensa espanhola, o Real Madrid já tem negociações bem avançadas com o Barra em Dias para renovar o seu contrato, tá? O atual vínculo dele com a equipe do Real vai até 2025 e as conversas são para valorizá-lo financeiramente, né? Aumentar bem o salário e que ele assine até 2027. Então, tudo indica que o Milan vai ter muita, muita dificuldade para comprar o Barra em Dias. E por isso que o Roussain Alwar aparece aí como possível opção para o lugar do espanhol. Na sua opinião, vocês acham aí que a UAR seria uma boa peça de reposição para a Barra em Dias? Fala aí! Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau! 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 Obrigado.